Salve, rapa! Firmeza? Faz tempo que a gente não se bala, né? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política, né? Não tem como sair da biosfera da cultura, tentar escapar pela poesia, tentar naufragar pela revista em quadrinhos se a gente não falar um pouquinho de política, né, mano? A gente tá nesse país... Nossa senhora, mano! Parece que a gente tá num pandemônio. Então, literalmente, abriram a caixa de Pandora e soltaram um pandemônio ali. Eu sempre recluso a falar de Baal, né, mano? Um dos demônios ali do ciclo do inferno, mas, literalmente, eu acho que o nosso presidente tá amarrado nesse ciclo aí e tá amarrado com Baal. Bom, rapa, muita gente discutindo tudo, mas poucas pessoas falando na campanha que a gente vai ter que enfrentar aí pra governador de São Paulo, né? Acho que todo mundo tá pensando na presidência, Ah, quem vai ser o candidato a presidente? Ah, o Ciro vai pra França! Até agora eu não entendi o que tem a ver o Ciro ser candidato a presidente e o Ciro ir pra França. Seriamente, tá foda esse discurso aí, né, rapa? Vamos se conscientizar também que a gente tem uma besta fera, tá ligado? Pra enfrentar. A gente tem que, principalmente, tirar esse genocida de onde ele tá, certo? Então, eu quero contar com vocês pra gente começar a pensar nessa coisa de governador, mano. Uma coisa tão importante, né, mano? Que mexe com a nossa saúde, que mexe com a nossa moradia, com a nossa alimentação também, porque não é só o cara ali que tá prejudicando. Se a gente pôr aí o governo de São Paulo na mão errada, nós vamos pastar mais nada-nada. Se eu ver quando o PSDB entra no governo e fica 20 anos, né, 18 anos em diante, meu Deus do céu, eu quero nem pensar, rapa. Duas décadas, né, mano? Então, eu queria chamar vocês a refletir. Queria que vocês me orientassem aí, colocassem aí nos comentários, saldo do canal. Pô, Ferrez, eu apoio, não apoio, eu tô pensando em tal candidato, tô pensando em tal. Esse cara, ele é de verdade comigo, esse cara conversa com quem eu acredito, tá ligado? Porque, mano, na moral, o negócio tá à moda caralho. Nós estamos deixando de debater as pautas importantes. A gente se deixou ser pautado por esse governo, então, assim, o cara fala uma coisa de manhã, a gente rebate à tarde. Fala de manhã, a gente rebate à tarde. E a gente deixou de verdade de se importar com as coisas que a gente tava pautando ali, né, mano? Que é a luta pela igualdade, as pessoas voltarem a comer em São Paulo. Quem disse que a gente... Quem diria, né, mano? Que depois de dois anos só, a gente lutaria pra tá comendo, pra tentar comer, tá ligado? Então, eu quero chamar vocês nessa missão aí. E muita gente tá me perguntando quem eu vou apoiar pra governo de São Paulo e tal. Rapaz, na moral, o bagulho eu nem sei, mano. Nem sei quem eu vou apoiar pra governo de São Paulo. Ó, o cafezinho em férias. Obrigado, Guilherme. Valeu. Então, não sei se eu vou apoiar o Bolos, não sei se eu vou apoiar... Tá ligado? Não sei nem quem são os outros candidatos, na verdade. Mas coloca aí no seu comentário o que você acha, quem você vai apoiar, tá ligado? Quem você pretende apoiar, quem conversa mais, quem tá, de repente, dentro da sua casa, quem possa ser uma pessoa que tenha de verdade a ver com os seus problemas. Irmão, o papo é sério, mano. Pode parecer debochado, mas é sério. Ó, eu vou te falar uma coisa. Falar de problema, muita gente vai falar. Pregar a solução é pra poucos. Trazer a solução pra nossa vida é pra poucos. E ainda encampado por um movimento popular, encampado com a militância que vocês têm na rua, encampado pela verdade, são poucos que vão trazer. Então, pensa bem. Começou, irmão. Se, de repente, não começou pra você, você vai sofrer os predicados lá atrás. Ó, na prefeitura, nós já estamos sofrendo, não estamos não? Já não estamos não? Já não estamos sofrendo? São Paulo já não mudou? Depois que mudou o prefeito, que, inclusive, nem tá governando. É o vice que tá governando. Tem um passado bonito esse vice, né, mano? Então, tá na hora da mudança, rapa. Vamos se orientar. Tá ligado? Vem com nós. Não vamos começar atrasado. Não vamos ser o resto do papo. Não vamos ser o resto de feira. Tá ligado? O fim do rolê. Vamos estar no bagulho da disposição mesmo, mano. Vem com nós. Tá bom? Deixa o seu comentário aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Só se você gostou. Se não gostou, também boicota o canal. Fala mal. Vai lá pro Frota. Fala, Frota, fecha outra boate que o bagulho tá louco. Entendeu? Deixa os moleques só entregando Uber pra vocês. Que é o que a gente quer. A gente quer só que entrega comida. Não quer que faz festa. Não quer que vive. Favela só serve pra entregar. Não é não? Pra limpar a casa, pra esses bagulhos. Vocês já entenderam as ideias. Tá bom? Um grande abraço. Eu vou tomando meu cafezinho aqui e a gente volta em breve. Axé pra vocês.